Será que o sonho do povo brasileiro será realizado? Deixe aí os seus comentários, o que vocês acham. Se vocês quiserem assistir a parte 2, a gente vai postar aqui também depois a parte 2 desse vídeo, né? Falando aí sobre Rodrigo Pacheco, aqui o vídeo já está bem longo, 17, mais de 17 minutos. Aí para não cansar, a noite a gente traz aí a parte 2 para vocês assistirem esse momento no Brasil. É um momento muito importante, a qual o legislativo não deve afrouxar. É aquele momento que você deve estar aqui, ó, esticado aqui, ó. Andou para lá, andou para cá, mantenha sempre a cordinha esticada. Porque se afrouxar, o peixe escapa, não pode deixar afrouxar. Tem que manter a corda esticada, tem que ir para cima para que os responsáveis ou o responsável pague por esse crime que cometeu. Porque se tem as provas pedindo para soltar o cara, porque o cara tinha chance de ir a óbito naquele lugar lá, né? Que eu não gosto nem de imaginar como que seja ali dentro ali. Para a pessoa ali dentro é lugar para marginal, para bandido, para pessoa que não tem caráter, para criminoso. Não para um cara que fez um ato de vandalismo, trabalhador, cidadão trabalhador. Um ato, um ato. Nunca roubou, nunca cometeu crime, hediondo. Aí o cara vai lá e comete um ato de vandalismo. Então, se for prender todos os vandalos, não vai caber na cadeia. Se é que ele cometeu. Se é que ele só entrou lá e saiu e não fez nada. Porque o vandalismo cometeu quem fez as depredações. E aí fizeram um pacotão, incriminaram todo mundo e tem gente presa até hoje. E tem gente condenada a 17 anos de cadeia por, sei lá, derrubar um relógio, quebrar uma vidraça. Uma vidraça que custa aí... Vamos jogar caro, 10 mil reais, 17 anos por causa disso? Vamos jogar caro, 10 mil reais, 17 anos por causa disso.